A nossa saída do Brasil para o Mundial, do CT até o aeroporto, quem viveu aquilo viveu, quem não viveu, dificilmente viverá outra realidade como aquela. Eu acho que a nossa saída aqui já foi de um time campeão, acho que a torcida passou muita confiança para os jogadores na saída. E hoje, lógico, eu lamento de não ter participado daquela invasão corintiana no Japão, aquela saída e chegada aqui em São Paulo. Um mar de pessoas, tudo parado, voos atrasados, a gente não conseguiu chegar no aeroporto, nós descemos do ônibus para saludar toda a torcida. Foi algo espetacular, já saímos daqui com uma energia de campeão. Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, em definitivo, na cidade de Toyota. Nós escutamos do Danilo uma coisa que eu guardo até hoje, que ele falava que a semifinal é muito mais difícil que a final. Porque a final de Mundial, você transfere a responsabilidade para o clube europeu. O importante era o primeiro jogo, porque se a gente não vence o primeiro jogo, a gente não estaria na final. Então, passando, é o primeiro jogo, com certeza o Tite ia montar a melhor equipe para enfrentar o Chelsea. Jogou direto para a área, tentou o Danilo, subiu, passou por ele. E a chance é guerreiro! Nosso primeiro jogo foi um jogo bastante duro, preocupante, porque, obviamente, não participar da final, talvez seria uma grande decepção para todos os brasileiros, para nós, corintianos, para todos que estavam lá. Conseguimos passar bem e fomos para o Chelsea. Cara, eu acho que o grupo, a maneira como a gente jogava, compacta, difícil de tomar gol. Então, a gente chegou muito confiante, na verdade, né? Óbvio que era um jogo difícil, a gente sabia, principalmente, que o primeiro jogo seria fundamental, né? E foi com esse objetivo que a gente foi para lá. Fazer o nosso melhor, não deixar nada para depois se arrepender. E a gente acreditou que era possível o título desde o começo. Voltou no Douglas, não vindo a porção do impedimento, não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! O espírito da nossa equipe, o estilo que nosso time estava propondo o jogo, querendo o jogo, de disputa, de respeitar no limite correto. Não aquele respeito de demasiado. Não, eu estou jogando com você aqui, amigo, e nós vamos dividir junto a mesma posição ali, nós vamos ver quem é melhor. O Douglas terminou o ano melhor do que eu, que eu terminei no banco, a fase do Douglas era a melhor, mas eu continuei trabalhando, me dedicando, e eu sabia que a oportunidade ia aparecer. E na final, o Tite acabou me convidando para ir para assistir o jogo, até não iria, mas acabou convidando. Acabei assistindo o jogo do Chelsea, e voltando para o hotel, ele falou que eu iria começar a partida, para ajudar o Alessandro a marcar aquele lado, que era um lado muito forte. E graças a Deus eu entrei muito concentrado e pude ajudar a equipe. E eu falava para os atletas, e conversei muito com eles, e eles, pela experiência que eles tinham, não tinham nenhuma novidade, era igual. E o nosso time estava muito bem preparado para poder assumir e ganhar um título como aquele. E eu lembro no vestiário também, o pessoal do Chelsea um pouquinho até com soberba com relação ao Corinthians, e aquilo ali, sem dúvida nenhuma, incentivou a gente dentro de campo. Eu acho que quando, no primeiro tempo, o Cássio defende uma bola com as pontas dos dedos, que foi um chute que eu acabei vendo o gol, e ele conseguiu tirar, eu falei que ali não tinha como a gente perder. E você olhava dentro dos olhos de cada um e via que todo mundo queria vencer. Prova disso foi o gol, né? Que todo mundo tocou na bola. Foi um gol que jamais a gente vai esquecer, e deu essa alegria para a torcida. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. O Cássio estava muito concentrado, a equipe estava concentrada, e no final ali eu não estava enxergando mais nada. Só esperando o apito final, e graças a Deus aí conseguimos o título tão esperando. No apito final, cara, quando você, eu estava no campo já, você via aquela torcida corintiana lotada no estádio, gente chorando ao redor, nós ali, olha, cara, é difícil descrever realmente o que nós sentimos, mas foi, sem dúvida nenhuma, algo que vai ficar gravado, não nas nossas memórias, mas sim dentro dos nossos corações, sem dúvida nenhuma. Ah, isso é uma emoção gigantesca, né? Acho que é o principal título de todos que estavam naquele momento lá. A gente só vai acabar dando valor mais pra frente quando for comemorar 10 anos da conquista, 15, 20, enfim, mas a gente sabe do tamanho da conquista, da grandeza que foi, e sem dúvida nenhuma ser campeão mundial no Corinthians é totalmente diferente. Pra mim é inesquecível, porque como eu fui pra Roma, no dia do jogo da final, eu estava jogando também. Então eu lembro que o jogo começou um pouquinho antes, então eu fui com o meu tablet, né, acompanhando o jogo, chegamos no estádio, comecei a me trocar aí, olhando aqui, fomos pro aquecimento, deixei o tablet ligado, voltamos do aquecimento, eu olhando ali, e fui pro jogo. E toda hora eu olhava pro banco, tinha os outros amigos brasileiros ali, vê quanto tá, vê quanto tá, vê quanto tá. E quando acabou o jogo, que eu fui ver com o Corinthians do Campeão, foi maior felicidade, porque eu acompanhei, né, aquele grupo ali, e é um grupo que merecia realmente, merecia o mundo, e realmente conquistar o mundo. Praticamente a equipe era a mesma, né, então não tinha porquê eu ficar com o Mago, pelo contrário, eu não participei, porque meu contrato acabou no meio do ano, mas sempre fui bem tentado aqui, a gente não renoveu, mas saiu tudo numa boa, graças a Deus. O Corinthians pra mim é uma família que eu tenho muita admiração e respeito. E o Mundial, cara, eu torci, torci bastante, porque são meus amigos, né, e é o clube que eu torço, é o Corinthians, não tinha porquê ficar chateado, cara. Pelo contrário, fiquei muito feliz, mereceu, e foi uma coisa inédita, fiquei muito feliz, comemorei bastante, e o Corinthians mereceu realmente. O Alessandro, nós chegamos na Série B, né, e, consequência, assim, nós fomos conquistando títulos e títulos, até dar o título que era tão sonhado, que era Libertadores. Consequentemente, vem a disputa do Campeonato Mundial, e nós conseguimos fazer isso. Naquele momento que apita, a primeira coisa que veio na cabeça, que foi o dever cumprido, e de dar toda essa alegria ao torcedor corintiano. Acabou! É o campeão de clubes do Corinthians! Faça a vista, parceiro corintiano! Faça a vista, porque o mundo hoje é preto e branco! Faça a vista, porque o mundo hoje é um bando de loucos!